Hoje, quarta-feira, dia 20 de julho, a bondade de Deus, que seja na sua casa, na sua família, cada vez mais, dando proteção e muita paz, do Evangelho de São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100 de 60 e de 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Caríssimos irmãos, aqui está o semear. O semeador, ele não escolhe o terreno. O terreno está aí. O semeador tem a missão de lançar a semente. Nem sempre, ou pela força mais do braço, ou pela ação do vento, nem sempre elas caem nos melhores lugares. E aí, então, nós temos ali o fim de cada semente. O que vai acontecer? Cai à beira do caminho. Vêm lá os pássaros e vão se alimentar. Se perdeu. Cai no meio dos espinhos. Será sufocada. Não vai ter como viver. Cai no meio das pedras. Vai crescer rapidamente. Mas logo se acaba porque não tem raiz, não tem profundidade. Olha que interessante. E cai em terra boa. E aí produz 100 por um. Vejamos, vejamos, vejamos. Que interessante, meus irmãos. Que coisa linda e profunda essa palavra. Vamos abrir o nosso coração. Para que o Senhor possa semear a bondade de nossa vida. E vamos depois viver essa bondade. E a bondade de Deus recebida. Vamos levá-la e semeá-la aos corações, às vidas das pessoas. Que será nossa vida assim como o semeador. Que semeia a terra. E se alegra tanto quando colhe os frutos. Vamos também nós nos alegrar. E começar desde já. A repartir, a partilhar. E a levar a todos a bondade, a grandeza do nosso Deus. Que Ele vos abençoe com saúde e muita paz. A repartir, a grandeza do nosso Deus. A CIDADE NO BRASIL